É impressionante as desculpas que algumas pessoas inventam pra que homens sejam seres humanos capacitados, às vezes, que ajam como adultos. As pessoas inventam, às vezes, justificativas, desculpas, invenções, tudo que é tipo de sandice e maluquice, principalmente hoje em dia, em tempos de Quai, TikTok, Instagram e tudo mais, pra deixar o homem preso ali num papel de Peter Pan pelo resto da vida dele. E o que exemplifica muito bem isso aí é um caso que rolou essa semana, que chamou bastante atenção aí de mídia, de pessoas na internet, que é o caso de uma coach, que aí, qual que é o nome dela? Ingrid Santiago, que ela publicou um vídeo aí, que repercutiu com bastante força na internet, onde ela dizia o seguinte, se prepara, mano, se prepara que isso aqui é maluquice que eu vou falar, tá? Homem não lava a louça e nem limpa a casa. Enquanto as mulheres colocam os homens pra lavar a louça e ir para a casa, elas aumentam a energia feminina neles e diminuem a masculina. Ela acaba castrando o homem. Que machista o que vocês já sabem. Deixem eles fazerem o dia que eles quiserem. Enquanto você coloca a louça pra lavar, você nunca terá um homem bem sucedido ao seu lado. E aí, tem uma seara de coisas pra gente conversar desse caso, e acho que a primeira delas que eu gostaria de focar é um pouco dessa maluquice que a gente acaba repercutindo às vezes, e conheço pessoas, até que eu admiro, de certa forma intelectualmente, que repercutem isso e me deixam até meio constrangido, assim, tipo, caraca, mano, como é que eu consigo desenrolar a partir disso? Que é esse lance aí da energia masculina e energia feminina e das tarefas as quais uma delimitaria a outra. Vou exemplificar. Essa mina quer dizer que lavar louça é coisa de mulher. Ela também diz ao longo do vídeo dela, que eu assisti, que são um minuto e meio jogado fora da minha vida, de que varrer a casa, limpar a casa, também é coisa de mulher. É coisa de mulher. O homem deveria estar trabalhando pra prover a casa, enquanto a mulher limpa a casa. O que aí é um conceito plenamente plausível se você tá morando aí na década de 30, mano, e não se atualizou pra 2023. Isso é uma maluquice. E isso acaba repercutindo um padrão que ele é muito tóxico pras nossas relações, e principalmente pra homens, porque é muito relegado ao homem, é muito deixado de lado pro homem, deixado de lado mesmo, essas coisas de tarefas domésticas. Ao longo da pandemia eu participei de dois grupos de estudo, de duas empresas grandes aí, de produtos pra limpeza de casa, duas concorrentes até, que fabricam um sabão em pó, onde a gente falava um pouco sobre homens, tarefas do lar e educação doméstica. E é impressionante como muitos dos caras diziam que não sabiam cuidar da casa, não sabiam lavar roupa, não sabiam limpar a casa, porque nunca tinham sido ensinado pra eles. Nunca ninguém sentou e ensinou pra eles como limpar uma casa, nunca ensinou a lavar uma roupa. Principalmente no quesito lavar roupa. E essa é uma parada que acaba deixando a gente numa eterna síndrome de Peter Pan, numa eterna, embaixo de uma asa, de uma mãe invisível que não vai existir. Lavar uma louça não é uma tarefa feminina. Lava uma louça é uma tarefa de um adulto capacitado, é de uma pessoa plenamente capaz de realizar aí o mínimo que é cuidar do lar onde você vive. Por exemplo, eu moro aqui. Se o Tobias cagar no meio desse tapete... Tá tudo bem, Tobias tá aqui tomando um susto. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Se o Tobias cagar aqui no meio do tapete... Olha a carinha dele aqui, olha a carinha dele. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se o Tobias fizer um cocôzão aqui no meio do tapete... Cara, eu pego e eu limpo. Porque eu sou um adulto, eu cuido da minha casa e minha mãe não mora comigo. E, mano, é o mínimo que eu faço pra minha casa. Mesmo que a mesma louça aqui eu sujo, eu limpo. É um lixo que eu produzo, eu jogo fora. As minhas roupas eu lavo. Porque eu sou uma pessoa capacitada que mora sozinha. Então, existe muito essa desculpa do que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E você vai vendo que as arestas são sempre muito... Tipo, por que isso é coisa de mulher? Então, beleza. O que é a energia masculina? Então, você... Uma pessoa dedicada à arte é uma energia masculina ou feminina? Então, Mozart não era homem. Beethoven não era homem. Você tem aí Fred Mercury. Você tem grandes artistas nossos não eram homens. A arte não é uma coisa de homem. Poesia não é grande homem. Então, a gente vai invalidar Machado de Assis? Vamos invalidar Van Gogh? Vamos invalidar Leonardo da Vinci? Ah, não. Então, isso é coisa de homem. Então, a dança não é uma coisa de homem. Tá, mas e Baryshnikov? Sabe? Então, é uma relativização muito louca que, às vezes, dita um padrão que é impossível de ser repercutido pela gente na sociedade. É quase aquele papo que a Damares falou de que meninos usam azul e meninos usam rosa. É uma delimitação muito grande do que é ser homem. É uma caixinha muito restrita. E é quase como... E você contar que é uma maluquice você dizer que um cara vai ser bem-sucedido se ele não lavar louça. Tipo, por quê? E tipo, o que ele vai ficar fazendo? Tipo, vai ficar sentado no sofá enquanto a mulher lava louça? Ele vai comprar metade das ações da Apple no dia seguinte? Lógico que não. Óbvio que as tarefas do lar, elas são delimitadas e divididas de acordo com a dinâmica de cada casal. Pô, o cara trabalha fora e a mina não? Beleza, a mina cuida mais da casa do que o cara. Pô, os dois trabalham fora? Por que a mina deveria cuidar mais da casa do que o cara? É injusto. Sabe? É um equilíbrio de adultos. É um acordo de dois adultos. E esse tipo de papo de louco, ele acaba sendo muito repercutido. E essa é uma parada importante que a gente precisa falar também. Aliás, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno. Mais um vídeo que eu esqueço de me apresentar e só me apresento no meio dele. Foi mal, gente. Foi mal. Foi mal. Aliás, essa coach, ela tá falando pra um podcast invisível, que é maravilhoso. Ela tá falando pra uma parede, é como se eu tivesse aqui, ó. Eu realmente gosto de apresentar os vídeos do Manual do Homem Moderno. As pessoas me perguntam todos os dias na rua como é que é ser apresentador. É muita maluquice, tá? Eu devia ter posto um microfone, assim. Tem sempre um microfone aparecendo. Mas, enfim. Se você gosta de podcast, a gente tem um canal de podcasts. Se inscreva neles, que a gente fala bastante aí de diversos assuntos aí do mundo masculino. Temos alguns episódios muito legais. O primeiro episódio que o Bruno Perini acabou de sair. Super interessante você assistir. E acho que essa ponta dessa mina é uma parada muito importante da gente conversar também. Que é o seguinte. Essas maluquices que a gente vê. E você vai ver os comentários. É só a gente falando besteira. Tipo, a gente, cara, você tá louca? Você tá maluca? Muitas poucas pessoas nos comentários, nos principais comentários que eu vi, que tão lá e tão falando, tipo, é isso mesmo. Homem, não tem que lavar a louça. Você tá certa? Fica gostando do saco no sofá. Carlinhos, que eu vou lavar a louça hoje? Pouquíssimas pessoas falando isso. Quase nenhuma falando isso nos comentários. Porém, as pessoas acabam repercutindo. Porque elas estão impressionadas com esse tipo de conteúdo. A mídia acaba vendo as pessoas repercutindo. Acaba criando notícias a partir disso. Tem diversos sites criando notícias. Eu, inclusive, estou criando notícias em cima disso. E isso acaba dando uma propensão maior pra esse tipo desse maluco. Por quê? Se tinham 100 pessoas que não conheciam essa mina e esse conteúdo dela, 99 vão olhar e falar, nossa, conteúdo nada a ver. Mas uma vai olhar e falar assim, pô, não, tá certa. E aí vai ver e vai entrar em outra situação. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Vai criando um viés de confirmação muito grande de que, pô, eu tenho alguém que pensa a mesma maluquice que eu no mundo. E vai criando-se uma comunidade e vai se dando uma popularidade pra essas pessoas. É que é o famoso stop making stupid people famous. Saca? Pare de fazer pessoas estúpidas famosas. Não bater palma pra louco, que era como a gente dizia na minha época. E esse tipo de repercussão e repercussão que essa notícia tomou, se as pessoas tivessem ignorado ela, ela teria sido muito mais benéfica, esse tipo de atitude, do que a gente comentar ela por muitas vezes. E pode parecer meio antagônico, mas eu acho que eu precisava. Eu queria comentar isso, mas não teria como não comentar isso, comentar isso sem falar desse primeiro começo. Mas eu tenho visto que diversos comunicadores, diversos criadores de conteúdo têm apostado muito nesses conteúdos mais polêmicos, mais divisivos, que acabam despertando emoções muito fortes nas pessoas pra ganhar alcance nas plataformas. Porque a partir do momento que você viu esse vídeo e ficou revoltado e comentou, a plataforma vai começar a comentar cada vez mais vídeos dessa criadora de conteúdo pra você. Então você entrou lá, porque achou o absurdo que ela foi o bagulho da louça, mas aí, TikTok, Instagram, YouTube, shorts, começa a mostrar cada vez mais, porque entendeu? Tipo, pô, você entrou, você curtiu, você comentou, quer dizer que você gostou. E vai mostrar cada vez mais vezes, tipo, desse conteúdo. E aí você acaba preso num loop, porque você acaba vendo o conteúdo dela, de uma pessoa que pensa parecido com ela, de uma terceira pessoa que pensa, sei lá, uma maluquice maior ainda que mulher, tinha que sair de burca, porque mulher não poderia sair na rua sem marido. Então você vai pegando esses tipos de maluquice, elas vão se tornando cada vez mais disseminadas, ainda mais quando a gente tem uma população sem educação, que nem é o povo brasileiro, uma população onde a gente é muito mal educado, é muito mal instruído, é muito mal, o pensamento crítico é muito mal elaborado entre a gente, e esse tipo de falácia, esse tipo de maluquice, e por muitas vezes dá pra ver que ela tem até um fundo, e aí não tô tentando ter nenhum tipo de preconceito como cristão, mas você vê que ela fala muito sobre edificar o lar, ela acaba usando muito alguns termos que são muito comuns em algumas religiões, principalmente na galera mais evangélica, mais cristã, mais puxada pra isso, e isso acaba ganhando um lastro muito grande nessa galera, porque é um discurso que às vezes acaba sendo repercutido em alguns meios também, então tipo a pessoa acaba vendo aquilo no lugar, acaba vendo na internet, acaba vendo não sei o que, e é dado a essa pessoa, ainda mais na dinâmica das redes sociais que a gente vive, onde nossas bolhas são cada vez mais restritivas, por exemplo eu vejo muito vídeo de cachorro e de jiu-jitsu, eu só recebo vídeo de cachorro e de jiu-jitsu nas minhas redes sociais, não recebo mais nada, eu sou muito fã da Marvel, faz meses que eu não recebo nada da Marvel, mas se bem que não é coisa ruim não, eu tenho que agradecer, porque tá uma bosta, mas enfim, essas pessoas acabam vivendo nessa bolha, onde parece que existe apenas esse conteúdo, porque você pega o Instagram, as maiores pessoas não sabem como funciona o Instagram, as pessoas não sabem como funciona o Twitter, não sabem como funciona as redes sociais nas quais elas navegam, sabe? Muito por cima, você faz um post, você curta, você comenta, mas não entendem aí como funciona o algoritmo por trás daquelas dinâmicas as quais elas estão consumindo, e aí a gente acaba tornando esse tipo de pensamento mais forte, eu acho que é importante a gente entender o que tipo de papo é maluquice, tipo, mano, não dá pra deixar essa pessoa famosa, deixa essa pessoa no cantinho dela, no buraco dela, e alguns outros que a gente precisa sentar e falar, mano, mena, peraí, tá completamente errada, completamente equivocada, completamente equivocada, completamente equivocada. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria tocar, e falar aí também, então, falamos um pouquinho dessa coisa de energia positiva e masculina, falamos um pouquinho de tarefa do lado, falamos um pouco de deixar a pessoa maluca, famosa, e eu acho que a gente precisa sempre tentar se empoderar de alguma forma, você é uma pessoa que sabe cuidar de si mesmo, então, pô, você mora com a sua mina, mora com a sua mãe, pô, beleza, você quer morar sozinho, tá, você consegue lavar uma louça, pô, você depende de só a mulher que vai lavar a sua louça, pô, sério mesmo, pô, você é tipo um neném, tipo uma criança, você precisa saber, minimamente, uma meia dúzia de coisas, pra ser um adulto funcional, na minha opinião, não dá pra você ser um peterpano pra sempre, você precisa saber lavar as roupas, você precisa lavar a louça, você precisa varrer uma casa, você precisa limpar a sua casa, você precisa saber fazer compras, você precisa ter essas funções simples e básicas e funcionais, principalmente se você não for um herdeiro, qual tem funcionários pra fazer isso pra você, você vai ter que aprender a fazer isso, vai ter que aprender a fazer isso, porque isso que vai te fazer uma pessoa, não é nem homem, não é nem mulher, é um adulto funcional, mas enfim, nos tempos de rede social maluco que a gente vive, às vezes você tentar ser um adulto funcional minimamente ponderado, minimamente capaz de fazer o mínimo, parece um pouco demais, aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir, clica neles, não esquece de se inscrever no nosso canal, é nóis, um grande beijo, tchau!